1, 2, 3, 4 Vamos lá, Pocoyo! A câmera do Pocoyo Olá, Pocoyo! Oi! Uma câmera Você sabe o que é uma câmera, não é? Isso foi o flash Flash? Sim, o flash Você sabe o que é isso, Pocoyo? Foto Uma foto Isso mesmo Ah, você está tirando mais fotos Uma flor Que maravilha Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Uma formiga e um dinossauro Os dois tinham lindos balões Eles estavam felizes Mas então O balão do dinossauro estourou Ele ficou muito triste E chorou Mas a formiga deu um balão novo para o dinossauro O dinossauro ficou muito feliz Ele sorriu Mas então O balão esvaziou Ele ficou triste de novo Ele chorou Mas então A formiga lhe deu o balão dela O dinossauro ficou feliz Ele sorriu Mas agora A formiga não tinha um balão Ela ficou triste Mas o dinossauro deu a ela outro balão E os dois ficaram felizes Fim Olá, Pato! Uma boneca Será que vocês podem dizer ao Pato o que é isso? A câmera É uma câmera Certo Câmera Ah, vocês podem dizer a Ellie o que é essa luz brilhante? Flesho O flash da câmera Isso mesmo, é o flash Tchau Misturando figuras Um retângulo Retângulo Um losango Losângulo Um oval Oval Retângulo, losango, oval Ah, o que é isso, Pocoyo? Ventilador Ah, entendi Um ventilador E você o fez com retângulos Losangos E ovais Que maravilha Ah, uma pipa Pipa Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos Retângulos E estas? Losângulos E estas? Ovais Retângulo, losângulo, oval Pocoyo Pocoyo Tirar estas fotos não foi muito legal Elas são engraçadas para você Mas elas fizeram o Pato e a Ellie se sentirem mal Fotos Puxa vida Puxa vida Que caretas engraçadas Isso é engraçado Muito engraçado Um viva para as fotos engraçadas Um viva para as fotos engraçadas Vamos cantar Eu Eu Tenho uma câmera Eu adoro tirar fotos com ela Quando eu fotografo meus amigos Eu uso o flash Eu uso o flash Losângulos Transcrição e Legendas Pedro Negri